24 de janeiro foi o dia que eu nasci Dia 15 de janeiro eu renasci dentro de mim Reconstruí minha vida pra te dar uma vida Se existe um problema você é a melhor sair E aí rapaziada, mineiro versus do rap Mineiro começa Eu quero ver, eu quero ver Na moral, na moral, na moral, na moral Aqui é seus índios mais pesados da tribo que incendei Isso é batalha, na aldeia Isso é batalha, na aldeia Só os índios mais pesados da tribo que incendei Isso é batalha, na aldeia Isso é batalha, na aldeia Isso é batalha da aldeia, nessa fita vou dizer Encaixando na base, desenvolvendo R.A.P Já pode me chamar, não entendeu? Chame Viver no mundo da lua, hoje me salva de você Viu que nessa fita vou desencaixar Igual chamã, viver no mundo da lua, do lobisomem não vai te salvar Viu como agora nessa vai se perder Quatro versos pra você nunca se encontrar Esse é o mineiro, demorou, tá tranquilo Vou chegando, fazendo o freestyle, aqui eu já aniquilo Já que é o mineiro, eu vou ser original Nacional em BH, tô treinando e tô na moral Eu vou quebrar você, cê tá ligado, é tipo assim Pode ser o mineiro, você não é palio pra mim Até porque é mineiro, nessa você se enrola Seu freestyle é tão ruim, igual o queijo gorgonzola Só que tá enganado, nessa fita eu explico Quanto mais velho fica melhor, quanto pior fica contigo Só que nessa fita você não soube notar Tem que conservar pro queijo bom ele ficar Pro queijo bom ele ficar, essa é a verdade E o pior fica pra mim, transforme melhor pra comunidade É isso que eu faço assim, na moral Deixa o pouco pra mim, que com Deus é muito, na moral Só que nessa fita nunca me conformei Eu nunca me conformei com pouco, sempre lutei por muito Só que nessa fita eu nunca me enganei Por tanto lutar hoje, conquistei meu espaço por todo mundo Mas cê é moleque, espaço por todo mundo E todo mundo viu eu no espaço rap Porque eu faço um freestylist, aqui é na moral Espaço rap não é CD, é volume, é cultural Tava no espaço rap só pra constar Eu tava na rua e todo mundo me conheceu sempre por lá Aí você já viu como que eu vou explicar Nunca fui pra net, mas sempre tive por lá Teve por lá essa parada Se você esteve tanto pela rua, eu prefiro andar pela calçada Assim que a gente faz, com pensamento sempre após Pela calçada igual a MC E não falo que a rua é nóis Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho por acima do Mineiro Do Rap Caramba, velho, tá amar... Que que é isso, velho? Vamos gritar, escolhe um bendito que tá rimando aqui, velho Esse moleque não tá aqui a toa não, mano Barulho para as rimas do Mineiro Do Rap 3, 2, 1 1 a 0 do Rap Lecôme a Sevilha Eita, sanado Geral Galão para cima Na moral você falou que é a rua Demorou só que agora você perde as esperanças Meu freestyle também é epic e a rua Safer rua 4, porque eu sempre dou espaço pras crianças Não sei se você tá entendendo Demorou agora eu vou chegar no free É espaço pra criança e também pros mais velhos Favela vive flow de negra ali Assim que eu vou fazer não sei se você entendeu Demorou aqui Rap é meu critério É flow de negra ali Porque aqui o jovem não é levado a sério Só que tá enganado nessa fita Eu venho poder te dizer hoje então Eu venho igual o Freud A teoria do ciclo da água Salvando as vidas que não consegue me ver Viu como agora tá difícil? Nessa agora eu tenho que encaixar Vou mudando do boom bap pro trap pra me encaixar Onde eles vêm procurar Cê viu como tá enganado Nessa fita garanto que cê já se enganou De tanto me enganarem no rap a porta acerta Um dia o mineiro encontrou Você encontrou demorou Só que agora eu vou falar um bagulho pra tu Você tá salvando a vida de quem não te vê Então agora cê me vê Eu sou a salvação em olho nu Assim que eu tô fazendo meu freestyle pode crer Tô fazendo a minha rima somente pra interpretar Epic e olho nu Porque só com uma lupa o seu talento Eu vou conseguir encontrar Só com uma lupa o meu talento vai encontrar Nessa fita eu garanto cê tá enganado Então feche a porra do seu olho e olhe com a alma Porque lá cê garanto vai ser encontrado Viu como cê já tá perdido? Nessa agora eu vou ter que contar Tem coisas que os olhos não vê Que a alma sente que cê nunca conseguiu sentir Rapaz Eu nunca consegui tocar Demorou essa fita eu relato Eu nunca consegui sentir as minhas rimas Mas eu também tô sentindo ela É sentimento abstrato Mano, tô fazendo o freestyle Eu falei que eu não senti Demorou, vamo lá Na verdade eu senti as minhas rimas Sentimento abstrato Você sente mas não consegue tocar Só que tá enganado nessa fita Pra você ver como que o minero Já chegou adiantado Eu senti tanta minha rima Que cortei os meus pulsos E coloquei na parede Como se fosse rabiscado Viu como uma criança Nessa você tem que entender É que eu fiz como se fosse os índios Pra lembrar dos antepassados Diferente que só lembra da atualidade com você Eu vou lembrar da atualidade Também da antiguidade Porque eu tô rimando sempre avulso Só que eu tô fazendo freestyle desde menor de idade Nem por isso eu precisei cortar os meus pulsos Mano, eu só tô entendendo Tô fazendo meu freestyle e não tô numa rede É porque eu não cortei os meus pulsos Mas eu escrevi o meu freestyle na parede Cê pode escrever na parede E nessa fita eu vim te contar É que minha dor foi diferente da sua Não fala do que você viveu Não tem pra contar Cê viu como isso tá perdido Como um dia eu vou te falar Memo que eu cortei os meus pulsos Eu já tô segurando o mic Garanta que sua cabeça foi o que eu vim pra cortar Terceiro! 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 Jurados 3, 2, 1 Terceiro round de família Bate e volta tudo 2, tudo 2 Do rap começa, solta nó DJ Todo mundo com a mão pra cima Pros moleque continuarem rimando bem Vamos chegar na vibração sincera Aê! 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 Você cortou seus pulsos, meus pulsos Eu nunca quis cortar Porque eu tenho muito pra viver e pra falar Mas se você quiser cortar meu pulsos Pode cortar e coloca no seu sangue Pra ver se tem DNA Só que tá enganado nessa vida É dois versos e escrevi diários Junci cita Só que nessa fita Eu escrevi com meus versos Cortar meus pulsos também Fez salvar em outras vidas Tranquilão! Só que na verdade Inspirou os menor Ficar com a faca na mão Até porque na moral Essa fita eu detesto Levo a faca na mão Taca no presidente Que é uma forma de protesto Tá muito enganado nessa fita Eu vim dizer Eu vim largar ele um estilete Pra tentar ver você Só que nessa fita Cê não consegue notar Eu fiz eles largar a porra E o Mike vim pegar Vim pegar? Eu vou no free Eu vim ensinar ele ser um médico Por isso que pra ele Eu dou um bisturi Só que na moral Eu não vou já ir errado Eu só vou dar um bisturi Quando eu ver que tiver formado Só que nessa fita Você tá muito perdido Eu vim fazer ser o que ele quiser Pra ele correr atrás do prejuízo Viu como agora nessa Eu vou te contar Ele vai ser o que ele quiser Se ele poder buscar Demorou Ele vai buscar A responsa assumiu Correr atrás do prejuízo Vem comigo Quintos anos de Brasil Aê Esse é o país do prejuízo Aqui manda quem pode Odebrecht quem tem juízo Só que nessa fita Você tá muito enganado Odebrecht quem tem juízo Ocorre sempre do lado Aí você já viu Como o Kim tá perdido Pesses políticos corruptos Eu sou voto nulo amigo Palmas nessa batalha Vamo lá Vamo lá Vamo lá Barulho parasimador Do rap Mineiro Vamo lá Jurados 3 2 1 Do rap 2 a 1